Música Estamos fazendo aí os cálculos e divulgaremos o mais rápido possível. Qualquer mudança que ocorra será divulgado o efeito imediatamente. Os efeitos calculados até mudanças efetuadas até o dia de ontem estavam ainda dentro dos nossos parâmetros aceitáveis, como divulgamos, o efeito acumulado em 10 anos de cerca de 24%, fazer com que, portanto, a reforma tenha um efeito fiscal equivalente a 76% daquilo originalmente proposto, que está dentro do patamar que nós já prevíamos. Vivemos numa democracia e é normal que haja uma negociação com o Congresso e, portanto, acredito que está indo muito bem. Tem que se fazer mesmo essa negociação. Qualquer país do mundo, a Previdência é um assunto que demanda grande debate, etc. O importante é que o benefício fiscal seja substancial, para que, de fato, o país volte a crescer e volte a criar emprego. Nós mostramos aí que o Brasil já está crescendo. O Brasil, no primeiro trimestre, já existe a divulgação de uma série de itens, consumo de energia, por exemplo, transporte nas estradas e tudo isso, que já mostra que a economia já cresceu bastante. E que já deve estar crescendo a um ritmo de cerca de 3% ao ano no primeiro trimestre. Esperamos que caia um pouquinho no segundo, volte a se recuperar e volte a esse ritmo durante o correr do segundo semestre. Ministro, o governo está mudando a projeção para esse ano de crescimento da economia, que está em 0,5%? Por enquanto, estamos mantendo em 0,5% e analisando cuidadosamente os novos dados, para saber se justifica qualquer previsão de aumento. No momento em que existir evidências sólidas que o crescimento poderá ser maior, nós certamente vamos divulgar. Temos que alertar, no entanto, que isto é o PIB médio de 17 contra o PIB médio de 16. A previsão nossa é 0,5%. Agora, se pegarmos o crescimento durante o ano, do começo do ano de 17 até o final do ano de 17, o crescimento é 2,7%. E isto é que é importante. E um crescimento que já teve um ritmo de 3 no primeiro trimestre, cai um pouquinho no segundo, é uma acomodação normal, e volta depois a recuperar para um ritmo de 3 até o final do ano. Portanto, é um crescimento sólido. Mas o viés seria para um crescimento? Ou seja, o viés de vocês de correção seria para cima? Hoje, digamos assim, usando uma linguagem clássica de bancos centrais, é um viés de alto. Agora, o nosso número ainda é 0,5%. E se houver, de fato, evidências concretas de que será maior, nós vamos divulgar. Evidentemente, tem algumas mudanças metodológicas também, introduzidas pelo IBGE, que nós estamos avaliando e vamos fazer essa divulgação, caso haja necessidade. O ministro, as mudanças do relatório de último minuto? Desculpe, desculpe. Não, não é. Um detalhe. O ritmo anualizado é 3. O nosso previsão está mais próximo, quer dizer, ao redor de 0,7%. Agora, o ritmo anualizado é cerca de 3. Agora, essas mudanças do relator de último minuto, só para clarificar, o senhor acha que ainda não vamos manter um 30% que o governo quer? Sim. Ou seja, dentro desse patamar? Sim, é a nossa expectativa. Sim. Agora, a votação, o relator também falou que pode ser adiada a votação no plenário. Quando o senhor espera que essa votação possa se dar no plenário? Olha, eu tenho dito que a nossa expectativa é que a votação no plenário da Câmara seja em maio. E, portanto, não nos comprometemos com uma semana específica. Existiram previsões, sim, de que seria na segunda semana, dentro do cronograma atual. Mas nós temos dito o seguinte, quanto mais cedo, melhor, por uma questão de expectativas da sociedade, expectativas principalmente para a recuperação da economia. No entanto, é importante mencionar que não será uma, duas, três semanas que vai fazer uma diferença fundamental numa reforma que deverá durar algumas décadas. Portanto, é importante mencionar isso. Por outro lado, de novo, quanto mais rápido, melhor, porque ajuda a consolidação da melhora das expectativas e do crescimento da economia. Ministro, o senhor pode falar sobre esses dois órgãos internacionais que vão fazer uma auditoria também na Previdência para corroborar com os dados do governo? Sim, o Banco Mundial já fez, já concluiu, corrobora os dados do governo. E solicitamos outra auditoria independente da OCDE, que é um órgão que congrega os países de maior nível de desenvolvimento do mundo. Obrigado. 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 Legenda por Sônia Ruberti